Peguei a maçã! Os guardas de toques são muito parulhentos! Vai lá, casal! Certo! Agora o último passo de Kazoo! Toma! Uma perguntinha, vocês também são do campeonato nacional? Meu nome é Mazal Tachiban do Coletio Hanawa, Lachakita. Aquele é meu irmão Kazoo. Parece que conheço vocês! Kazoo, já estou indo! Tá tudo bem! Falhou!